E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia Depois de uma vitória daquela de ontem contra o Bahia Deixando o esporte aí coladinho com a equipe do Londrina e a equipe do Vasco Eu acho que todos nós, torcedores do esporte, sim, temos muitos motivos para ter um grande dia Falando em motivos para ter um grande dia Vamos aqui olhar um pequeno trecho de Casimiro Casimiro que é um dos maiores influenciadores na atualidade, influenciadores brasileiros O cara está lá na Twitch fazendo o maior sucesso, está no YouTube, está em todo lado Vamos dar uma olhada no que o Casimiro falou sobre a equipe dele O Vasco da Gama e sobre o esporte também Dá uma olhadinha O Vasco tem que ganhar todos os jogos em casa, tá ligado? Ponto Porque o Vasco não vai fazer pontos fora de casa Se o Vasco fizer pontos fora de casa, irmão, caralho, é mais fácil eu emagrecer O Vasco pega o Náutico, é o Lanterna Ah, mas o Náutico ganhou duas, pô bicho, desculpa O Vasco tem que ganhar Máximo respeito ao Náutico, adoro Timbu, caralho, foda Tem que ganhar Cruzeiro, taca, vai tomar porrada Londrina em casa Qualquer time decente adoraria receber Estando em quarto, qualquer time gostaria de receber o quinto em casa O Vasco tem essa oportunidade O Vasco só não pode se cagar Tá ligado? Tem que ganhar Operário fora, vai perder Novo Horizontino Pô, tá décimo na competição Esporte fora, esporte tá uma merda O Vasco vai perder pro esporte, pode ficar tranquilo Casemiro resumiu tudo, galera O Vasco vai levar a tacada de muita gente aí, tá? E não duvido nada que o Vasco realmente perca pro esporte Galera, até o momento da gravação deste vídeo O Vasco, nos últimos sete jogos fora de casa Perdeu tudo, não ganhou de ninguém, galera Não ganhou de ninguém Um time que não ganha nenhum jogo fora de casa Nos últimos sete Eu tô falando... Ó, galera, não são sete jogos, não Dentro, fora, dentro, fora de casa, não, não São os sete jogos fora de casa Saiu pancada, saiu pancada Um time desse só tá se segurando no G4 até o momento Porque Londrina foi incompetente Porque o esporte foi incompetente Porque também se foi incompetente É isso mesmo Ó, bastou o Grêmio acordar E o Grêmio já passou o Vasco, cara O Grêmio agora vai jogar com o esporte na próxima terça-feira Tudo indica que o Grêmio deve ganhar esse jogo, tá? O Grêmio é favorito pra vencer o esporte lá no Rio Grande do Sul Porém, assim como aconteceu ontem, né? Contra o Bahia Porque o Bahia não ganha do esporte há 12 anos na Ilha do Retiro A gente vai levar também um tabuzinho aí pro Rio Grande do Sul, né? Porque o esporte tem tido muita sorte Digamos assim, né? Muita sorte de vencer a grande maioria dos jogos Que vai jogar lá no Rio Grande do Sul nos últimos 5, 6 anos, tá? O esporte vai pra lá e ganha do Grêmio Eu tô tentando aqui me lembrar de um jogo que o esporte perdeu E não consigo, tá? Então o esporte tá com um retrospecto muito bom lá na Arena do Grêmio E eu espero que esse retrospecto continue neste ano Na próxima semana, terça-feira Porque o esporte precisa muito de trazer 3 pontinhos da equipe Roubar, né? 3 pontinhos da equipe do Grêmio, tá, galera? Enfim Casemiro disse tudo E olha que Casemiro é vascaíno doente, hein, galera? Doente, doente Mas enfim, o cara não é cego nem é maluco, né? Tampouco é hipócrita A gente tem que reconhecer que o time da gente não tá jogando nada E entender que vai ganhar de um, perder de outro Toma ataca de outro, vai golear um É assim mesmo O futebol é assim mesmo, tá? Parabéns ao Casemiro por não colocar a paixão pelo Vasco Acima da racionalidade, né? Não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo Se inscrever no canal E deixa aqui um comentário O que foi que você achou disso que o Casemiro falou, hein? Deixa aqui Vamos debater sobre isso Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma